No começo a gente ficava sem saber o que fazer. Eu sabia que bebê chorava, mas não tanto. Tinha dia que era a Dani tentando acalmar a Laurinha de um lado e eu tentando acalmar a Dani do outro. Porque o choro é a linguagem do bebê, né? Mas com o tempo a gente entende o que ela quer dizer. Ela chora quando tá com sono, chora quando tá com fome, pra tomar vacina. Chora, chora, chora. Mas na hora que a Laurinha para de chorar, quem chora é a gente. Tchau. 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 Tchau.